Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para novos lábios O rumo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu alçar Estranho é pensar que o bairro das barangelas Satisfeito sorri quando chego ali Dentro do elevador, aperto o doze que é o seu andal Não vejo a hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não deu, que não sou ontem Que ficou pra hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo seu Seu alçar azul combina com o rio preto de canoá Seu homem já chegou à lua porque ainda não tem o seu Minhas músicas pra sua voz parecem exatas Estranho é estar tanto do seu alçar Estranho é pensar que o bairro das barangelas Satisfeito sorri quando chego ali Dentro do elevador, aperto o doze que é o seu andal Não vejo a hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não deu, que não sou ontem Que ficou pra hoje Satisfeito sorri quando chego ali Dentro do elevador, aperto o doze que é o seu andal Não vejo a hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não deu, que não sou ontem Que ficou pra hoje Não vou tirar o seu ovo Eu não quero esperar Deie milagros, deia por sua amor Eu não quero esperar Deie milagros, deia por sua amor Eu não quero esperar Deie milagros, deia por sua amor E quem gostou dá um grito